e fala meus amigos buscadores tudo bem pessoal vou falar hoje de suspensão o que que você tem que me dizer tá curioso quer saber como é que funciona um dos pontos que eu quero perguntar vocês quando seu carro cai no buraco que você tá na estrada ou dentro da cidade esse carro que é o dentro de um buraco ou bateu em alguma coisa e veio dar defeito nessa roda o que tem que ser feito trocar as duas ou somente aquela que deu defeito o que que você tem a dizer vamos falar sobre isso antes disso galera lembrando você que meu trabalho aqui em fortaleza é buscador de carro procuro carro para cliente sou um buscador de carro um perito e um e também dou laudo cautelar qualquer lugar do brasil é essa é uma reportagem ontem dia 19 da quatro rodas que uma pessoa quatro rodas me ligou é fazendo uma investigação sobre golpe na internet que tem demais demais então a isadora da quatro rodas me ligou e pediu para mim fazer um falar para ela sobre os golpes que está acontecendo e um dos fatos que ela um dos fatores que ela pegou lá foi exatamente é o crédito você deposita o dinheiro chamado é depósito bloqueado você entra indo dia 19 na quatro rodas e vai ver exatamente essa matéria e o ex viana apareceu aí na matéria da quatro rodas beleza vamos lá galera vamos lá vamos falar de de suspensão ai eu estou entalado há muito tempo eu não aceito já discutir com mecânico com vários mecânicos sobre essa situação e eu decido o que eu quero no carro então vou fazer uma pergunta você está aqui fazendo uma uma viagem e de repente você vê na estrada que tem muito buraco você sabe disso você cai em um buraco ou em dois ou três naquela estrada que você está fazendo ali aquela percurso que você tem a tua roda do lado direito ela veio dar algum problema logo em seguida você começa a escutar barulho tá você consegue sentir que aquele lado direito está algum problema né ou você mora na cidade mesmo como nós temos como falei muito buraco você cai em uma alguma vala em algum local que identificou também a roda você quebrou ali a parte da roda direita direita ou esquerda né do seu carro mas foi um lado você sentiu no momento que você caiu naquele buraco né então você sentiu seu carro tava bem direitinho não tinha um problema ele veio de umas revisões e fazer revisões no carro ou esse carro é semi novo em geral é um carro que você conhece você tem ele você cuida dele e você sabe que seu carro está bom mas aquele momento carro caiu no buraco e aí você leva no mecânico aí vem a saga do mecânico ao chegar lá você deixa o carro fala para ele ele escuta ali o barulho e tal 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 e aí ele manda o orçamento para você para trocar as partes que ele viu que está com defeito por exemplo levantar o carro ele percebeu que o carro está com braço direção com folga bucha da sapata já ela denificou lá de algum problema na busca da sapata né vou botar dois problemas aí aí ele vai fazer o orçamento para você você pagar só que ele não passa de um lado que já passou você percebeu isso ele passa dos dois lados dos dois lados eu tomando colocando especificamente buraco que eu tive algum recentemente um fato desse e o meu problema do carro é do lado direito não do lado esquerdo direito direito o problema do lado direito e o mecânico a qual estava nesse nessa cidade né tava uma cidade vizinha e o despecante chegou lá mandei fazer o serviço que incomodou o problema e aí ele veio para trocar os dois lados tanto um lado como outro lado e eu fiquei chateado rapaz o que tem a ver o meu problema do carro que eu estou foi esse lado aqui lá direito ele que houve o impacto porque você tem que trocar o outro lado também não porque que eu fui ver aqui que eu eu levantei eu puxei aqui é aquele negócio que o cara faz né ele movimenta a roda do jeito dele que você não entende você não entende você entende como é o movimento da roda que ele pega lá para sentir se o braço direção tá com defeito e aí ele pega lá na na peça e diz não tá os dois lados mas meu amigo eu quero que você troca um lado eu não quero que você troca os dois lados aí foi a raiva que o cara teve porque ele não admitia ele não aceitava eu trocar só um lado do carro mas sabe porquê que os mecânicos faz isso ele vai lá no carro olha um problema e troca o outro é igual você ir no dentista arrancar um dente e tirar dois ou de repente tem um problema em alguma parte do corpo médico pediu fazer dois quantos nós tivemos reportagem aí e quantos e quantos médicos aí tava fazendo coisas erradas não falando que todos os médicos faz isso não tô dizendo isso houve uma época nos reportagem se ela tem um fantástico exatamente essa situação pessoas que precisavam nem fazer aquele tipo de operação estava lá pra poder ganhar não só na parte médica eu falo em várias áreas as pessoas não não tô dizendo todas tá isso é uma minoria não falar que todo mundo faz isso mas uma boa parte das pessoas só querem tirar proveito da gente impressionante isso é impressionante como as pessoas querem tirar proveito da gente entendeu então é o seguinte aí o cara pega eu falei pro cara não meu amigo eu não quero não só quero um lado o cara o cara ficou com raiva o cara começou falar ali besteira ali sozinho eu falei mas não tô entendendo não meu amigo eu quero só que você resolve esse lado direito aqui do carro não que eu sou profissional eu tô dizendo pra você foi meu amigo pelo amor de Deus eu vim aqui na estrada o carro caiu no buraco o lado direito aqui eu pensei que tem que ter estrelado a roda e realmente a roda chegou empenar a roda entendeu liga leve ainda bem que não rachou aí você vem dizer pra mim que eu tenho que trocar os dois lados da suspensão eu tô dizendo esse caso meu porque eu já vi vários e vários e vários e vários e vários você vai resolver uma coisa o cara quer resolver duas coisas do seu carro duas não é uma não é duas coisas do seu carro certo ar condicionado do mesmo jeito você vai mandar ajeitar botar uma carga de gás o cara não tem que trocar não sei o que não sei o que não sei o que é uma carga de gás já cheguei pra um cara bota sua carga de gás se o carro voltar a vazar eu venho aqui troca essa peça mas no momento eu quero só a carga de gás e o carro fica ali o tempo todo mês ano e o carro não deu problema mas o cara queria me vender uma peça pro carro e aí entendeu como é que funciona como é esse mundo louco que a gente vivemos né até o cara dizer assim ó meu amigo seu carro aqui realmente o problema dele só foi o lado direito lado esquerdo está ó beleza não precisa mexer no seu lado direito tá tranquilo quando você bater no buraco afetou exatamente essa peça essa peça aqui e aí vamos trocar essas duas peças pronto mas porque ele quer trocar os dois lados porque ele vai ganhar por montagem por montagem tá por serviço na realidade então ele vai fazer um serviço lá direito e do lado esquerdo ele ganha duas vezes só que ele tá esquecendo que eu tenho que pagar também a peça duas vezes a mão de obra duas vezes não é isso porque se eu preciso só de um lado porque eu vou comprar dois claro se o carro eu tô no dia a dia uso o carro todo dia e com o tempo esse carro começa a dar barulho se dá de um lado a gente vai olhar o outro também porque porque com o tempo pode ser que os dois lados já precise aí você tem que trocar os dois lados normal isso faz parte né é igual você botar suspensão voltar com o carro suspensão começar a dar um problema de um lado aí você começa você vai lá faz o teste a do lado esquerdo já está um pouquinho ruim também aí você troca os dois porque vai o carro ficar não vai ficar no equilíbrio certo certo tem que trocar os dois mas se você sabe que o carro deu um problema de um lado porque foi que aconteceu exatamente esse fato esse fato aí é a ter um impacto uma batida buraco qualquer coisa aí o cara quer trocar os dois não concordo primeiro que seguinte os carros de hoje a maioria dos carros de hoje são suspensão Merck Pesson tá foi o Merck Pesson que criou a suspensão se não me engano em 1940 e grandes carros no passado usavam essa suspensão que é a suspensão independentes foi usado primeiro carro se não me engano a BMW depois veio a Porsche e aí depois começou a vir em vários outros carros e hoje está no Brasil inteiro a suspensão Merck Pesson ela trabalha independente um lado do outro ela não é uma suspensão direta não é uma não depende da outra ela é livre um lado é livre do outro tanto é que uma pessoa senta de um lado que é mais leve uma mais pesada que o outro ela vai identificar isso então a suspensão ela é independente então como é que eu tenho uma suspensão independente se eu tenho um problema é só lá ah é porque quando você andou uma afetou a outra não suspensão independente não depende da outra não depende da outra entendeu uma trabalha só e outra trabalha só ela tem todos os componentes sozinho aqui e outra aqui então essa conversa que você tem que trocar os dois não aceito o cara ficou com raiva ficou chateado comprei só o lado direito coloquei no carro viajei de fiz a viagem que eu tinha que fazer normal né e o carro tá beleza trouxe o meu mecânico mandei ele examinar o outro lado é tudo tá tudo ok tem nada aqui no outro lado não tem nada então quer dizer que era só o lado de lá quer dizer o cara queria me roubar certo duas formas peça que eu ia ter que comprar e mão de obra também então essa dica que eu dou pra vocês quando você tiver um problema no carro acompanhe não deixe só o carro lá não acompanhe na oficina se puder dá um tempinho ali de 10 minutos quando o cara for abrir você vai lá e dá uma olhadinha beleza vou falar aqui depois sobre os carros no passado que deu muito problema no carro 16 válvulas que as pessoas aproveitavam que era o anti-chama para abrir o motor de carro abrir o motor do carro que não tinha nada a ver nada a ver mecânico picareta né aí é mecânico picareta nesse caso esse mecânico que me atendeu o mecânico picareta então eu tô dando essa dica pra você que acontece aqui também fortaleza em vários lugares já vi isso vários lugares várias situações já conversei com outros mecânicos sobre o mesmo assunto porque mas tem que trocar os dois lados não só um lado às vezes a pessoa tem um dinheiro suficiente só para gastar naquele momento aquele que ele valor ali aí o cara quer cobrar os dois já que é duas mão de obra posso fazer a outra ao outro lado outra vez concorda não é duas mão de obra eu posso fazer o outro lado depois mas não tem que cobrar de você os dois lados naquele momento e acabou galera um abraço lembrando do do da reportagem da que saiu hoje saiu ontem tá tem lá falando sobre golpe na internet o gol o golpe bloqueado que o depósito bloqueado vai lá olha entendeu a isadora aí a editora aí do da quatro rodas teve uma conversa comigo e nós falamos dessa matéria aí foi bacana beleza se inscreva compartilha o vídeo indica teus amigos que o canal é top um abraço